E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de Jurassic Craft E hoje galera mano, a gente vai funcionar bem aquelas máquinas Porque no último episódio eu fiz uma máquina, só que eu não tava sabendo como que ela funcionava Mas eu já dei uma pesquisada, agora eu sou um bom arqueólogo, eu sei como funcionam todas as máquinas Hoje estou aqui novamente com meu mano, ProSondi, como é que você tá meu querido? E aí Tessim, vamos Ó, é o seguinte ProSondi, eu tenho um desafio pra você meu querido Você vai fazer as máquinas e vai colocá-las pra funcionar Você sabe como funciona, como elas funcionam? Não, não, eu não morde muito desse mod Mas não se preocupa não meu querido, que a gente vai fazer um dinossauro porque eu pesquisei Ó, eu e o ProSondi, nós fizemos meio que essa pequena base, na verdade a maioria fui eu Ah então, tipo assim, é aquilo, eu vou dormir, eu acordo, eu olho assim Meu Deus, tem uma casa aqui Não foi do nada Aí eu fiz ela bem tipo, mó nada a ver Porque o foco não vai ser aqui em cima, e sim lá embaixo Que a gente vai fazer meio que um laboratório, que eu vou fazer um laboratório subterrâneo Mas é o seguinte Tessim, calma aí, calma aí, calma aí Olha que louco mano, não, não, olha aqui Tá vendo essa pontinha preta? Come, olha o efeito que ela te dá Eu te dropei Deixa eu, pera, aqui Ela dá night vision, mano Caraca, que da hora, e dá pra plantar, não dá? Dá, mano, dá pra plantar, ela droppa seed Vamos fazer um monte, velho Oh, pera Ah, mas tem que cruzar Tem que... Ah, fora a terra, igual plantar trigo O que você vai fazendo aí, é o seguinte Eu e o professor, nós saímos lá daquela caverna Que vocês comentaram pra mim, nós fazemos aqui em cima Então, vai ser aqui em cima a nossa casa Em vez de a gente fazer um laboratório subterrâneo Dá pra gente meio que estender aqui e fazer um laboratório aqui mesmo É, tipo, de vários andares Isso, não precisa ser exatamente subterrâneo Mas acho mais da subterrâneo, mas ok É, nós vamos lá, descendo lá embaixo Pegando todas as máquinas As máquinas estão aqui E uma coisa que eu reparei, galera É que as máquinas, elas têm uma sequência E eu fiz uma sequência errada Ó, se eu reparar bem, tem aqui nas máquinas Primeiro, é, ó Tem aqui a máquina branquinha Que foi a branquinha que a gente fez Tem também aqui a crash aqui Mas isso volta onde eu tava falando Ó, a gente fez primeiro a máquina cleaning station Beleza, tá certo E depois a gente foi e fez essa embryonic machine E não era, mano Tem que ter aqui uma sequência, ó A gente, no caso, faria o cleaning station Depois a gente faria o fóssil ride Porque aí, no caso, ele é meio que um triturador e tal Tá ligado? Então tem uma sequência Depois a gente teria que fazer o DNA sequência Depois do DNA sequência faz a outra maquininha, beleza? Ô, Prossaud É, você tem um balde aí? Pega um balde d'água pra mim, ó Tem um balde aqui, ó É, pega Pega lá um balde d'água O que acontece? A gente tem aqui os fósseis Que a gente foi pegando nos episódios passados E o Prossaud, temos um monte aqui, ó Nós temos cinco de gelofossauro Tem um aqui de brachiosauro E eu acho que tem mais Não sei se tem fósseis com você aí, Prossaud Eu, aqui não Tá tudo aí no baú Tá tudo no baú? Você colocou tudo no baú? Ok, ó Tem isso aqui, Petri Eu não sei se isso aqui funciona na máquina Mas, ó Beleza Esse aqui eu também não sei se funciona Mas vamos testar Pegou a aguinha? Toma uma laranja também, mano Eu peguei uma também Eu peguei uma banana, mano Caraca Tá, mas cadê o balde? O balde, eu quero o balde Eu dropei pra vocês já, seu Zé Ah, é verdade É o seguinte, o Prossaud, vem cá Essa máquina, você lembra que no último episódio a gente tentou funcionar Ela não funcionou? Colocar lava É, tentou colocar lava Mas, na verdade, é água Comentaram pra mim que era água Mas, ó Eu vou colocar aqui, no caso, nossos fósseis Ah, tá funcionando Isso Aí, ele meio que vai limpar os fósseis Vai vir, tipo Talvez pode vir osso Pode vir areia Só que a gente tem que daniar Mas, pra pensar A gente era muito burro Porque, tipo Se isso aqui tá escrito Cleaning Station Estação de limpeza A gente ia limpar o fósseis com lava? Então, ia queimar o fósseis Mas, eu nem me toquei, mano Ó Tá, vem aqui dois braços Bilofossauro É braço, né? É, é arma É braço Arme, é um braço Nossa, só veio braço Pera, ela tem que pegar algum DNR Ela tem que pegar DNR Vamos ver se vai vir algum Será que vai vir desóquio do ribonucleide? Ó, veio uma pata, né? É, agora É tof É, é garra Garra Ah, uma garra de lofossauro Vamos ver se vai O que mais vai vir E agora veio uma vértebra É uma vértebra Deixa eu ver se isso aqui vai Se isso aqui funciona Esse aqui não funciona Tem outra aqui, ó Coloquei outro fóssil De braquiossauro Vamos ver se vai agora A gente precisa de DNA, mano Vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, veio outra Veio uma vértebra de braquiossauro Um braço e tal Mas é o seguinte, professor Vamos deixar esses ossos por aqui Por enquanto Ó, que bonitinho Que bonitinho Eu sou um decorador nato, né, padrinho? É, eu tô vendo Ô, professor A gente vai ter que fazer aqui O fóssil grind, mano Bora É, pera Mano, por bem que eu tô bugado Eu não consigo apertar pra me ver Como é que faz o crafting dela Você consegue ver o crafting aí? Ah, não, consegui, consegui Boa A gente vai ter que pegar lápis lazuli Não sei se Acho que provavelmente tem lápis lazuli Pegamos, pegamos Headstone também temos, né? Uhum Faz aí, professor O pistão Faz pistão E pega ferro Headstone E lápis lazuli Eu vou fazer isso aqui, ó No caso É um iron blade Acho que vai ser um negócio Onde vai triturar Tá, eu preciso de alguns ferros Cadê? Tem ferro aqui Ahn Aqui, eu tenho um pouco de ferro aqui Eu vou deixar um pouco mais aqui Qualquer coisa você pode pegar, ô Professor Tá Peraí, eu vou deixar aqui no baú Beleza Vou pegar um pouco desse stick aqui A gente vai fazer assim Eu vou colocar aqui Aqui, aqui, aqui E a gente faz Meio que o negócio Onde vai ser o triturador Ahn Já fez o pistão aí? Conseguiu fazer? Pegou o lápis lazuli Ó, tem lápis lazuli Aqui, headstone Tá tudo aqui já Peraí, deixa eu jogar isso aqui No baú Ah, pelo pistão Ok Tá, agora a gente vai fazer então Essa máquina aqui no caso É o fóssil grind, mano Pera Olha, tá bugando Eu não consigo clicar Meu Deus Tá, mas eu vi assim É aqui Aí aqui tem headstone Aí aqui em cima Lápis lazuli Já fiz, já fiz sim Aí aqui a gente coloca aqui Os ferros Beleza E aqui em cima A gente vai colocar O negócio Pera Tá faltando alguma coisa É, no meio Ele tem o que? O professor É o iron rod O iron rod no meio? Não, o iron blade É em cima, não é? Ah, foto É isso aqui no meio É isso aí Eu já dropei pra você Ah, boa Isso, eu não fiz isso aqui Ok, boa Consegui fazer então Fizemos aqui o fóssil grind Que no caso vai ser Onde vai ser O meio que o triturador Vamos pegar então Isso aqui daqui E vamos colocar aqui dentro Caraca, será que dá pra ver ele funcionando? Dá sim, ó Ah, tipo Por fora? É, não Não dá Ó, eu tô com todos Nossos itens aqui, ó No caso são os fósseis e tal Ó Virou silix Virou silix Ele pode vir em DNA, mano Tem que vir em DNA pra gente Vamos lá Vamos ver o que vai vir agora Ah, vem o bone meal Farinha de osso Hum, bone meal Tá, depois a gente vai ter que fazer o que? O DNA Cistizing, mano Que cara vai ser Mais flint É, flint Ih, será que vai vir algum DNA pra gente? A gente passou hoje Acho que a gente vai ficar na roça, hein Então Porque a gente não tem mais fósseis, né? Não A gente não tem mais fósseis Ih, mano Não vai vir nada pra gente? É sério isso? Deixa eu pegar aqui Provavelmente a gente vai ter que dar um corte pra sair catando fósseis Mano, a gente vai ter que pegar mais fósseis Nossa É sério que não vai vir nada pra gente, mano Vai É a nossa última chance, ProSold Famosa sorte Vai Nossa última chance Ah, mano Droga Todos os DNA que eu e o ProSold pegou Que no caso os fósseis Não veio absolutamente nada Nada Então, ProSold Prepara a pecareta aí, meu querido A gente vai lá embaixo Pera, deixa eu ver se eu colocar isso aqui Se funciona Aqui Aí funciona Ó, eu coloquei um Vai com isso aqui Isso aí é fósseis de planta É fósseis de planta É verdade Plantas fósseis, né? Mas o que que será que vai vir? Filix É isso Sério que só vai vir isso pra gente, mano? Cara, que eu vou queimar na esperança, velho Vamos ver Ah Bonnie Mew de novo É Azar Acho que não é hoje ProSold, mas tem sorte Espera algum fósseis, hein? Mano, não vem nada É, porque tem várias plantas Olha isso Tem os DNA de um monte de plantas Royal Fern O Maltolepsis Tem um monte de plantas Ah, veio um Veio um, é... Ah, não, esse é a Seed Ah, desse aí vem Seed Ladina No caso é pra gente plantar, não é? É Acho que deve ser comida pro dinossauro e tal Alguma coisa do tipo Ah, veio mais um Zamaitis Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver, cadê? Zamaitis, peguei Ah, interessante Então, galera Eu acho que eu, mano Eu, professor, vamos ter que É... Descer naquela nossa caverna E dar uma minerada Professor, de vez em que a gente pega alguns fósseis Bora? Bora Crash aqui Mas voltando aonde eu tava falando Ó A gente fez primeiro a máquina Cleaning Station Beleza, tá certo E depois a gente foi e fez essa Embronique Machine E não era, mano Tem que ter aqui uma sequência, ó A gente, no caso, faria o Cleaning Station Depois a gente faria o Fossil Ride Porque aí, no caso, ele é meio que um triturador e tal, tá ligado? Então eu tenho uma sequência Depois a gente teria que fazer o DNA sequência E depois do DNA sequência faz a outra maquininha, beleza? Ô, professor Onde? É... Você tem balde aí? Pega um balde d'água pra mim, ó Tem um balde aqui, ó Eu falo... é, pega Pega um balde d'água Pega um balde d'água O que acontece? A gente tem aqui os fósseis que a gente foi pegando nos episódios passados E, professor, temos um monte aqui, ó Nós tem cinco de gelofossauro Tem um aqui de brachiosauro E eu acho que tem mais Não sei se você tem fósseis com você aí, professor Eu... aqui não Tá tudo aí no baú Tá tudo no baú? Você colocou tudo no baú? Ok, ó Tem isso aqui, Petri Eu não sei se isso aqui funciona na máquina Mas, ó Beleza Esse aqui eu também não sei se funciona Mas vamos testar Pegou a aguinha? Toma uma laranja também, mano Eu peguei uma também Eu peguei uma banana, mano Caraca Tá, mas cadê o balde? O balde, eu quero o balde Eu dropei pra vocês já, seu zé Ah, é verdade É o seguinte, o professor Vem cá, ó Essa máquina Você lembra que no último episódio a gente tentou funcionar Ela não funcionou? Colocar lava É, tentou colocar lava Mas, na verdade, é água Comentaram pra mim que era água Mas, ó Eu vou colocar aqui, no caso, nossos fósseis Ah, tá funcionando agora Isso Aí ele meio que vai limpar os fósseis Vai vir, tipo Talvez pode vir osso Pode vir areia Só que a gente tem que ter DNA Mas, pra falar pra pensar A gente era muito burro Porque, tipo, se isso aqui tá escrito Cleaning station Estação de limpeza A gente ia limpar o fósseis com lava? Então, ia queimar o fósseis Mas eu nem me toquei, mano Ó Tá, vem aqui dois Braços Milofossauro É braço, né? É, é arma É braço Arme é um braço Nossa, só veio braço Só vai nem braço Pera Você tem que pegar algum DNA Você tem que pegar DNA Vamos ver se vai vir algum Será que vai vir? Desóquio ribonucleide Veio uma pata, né? É, agora É touf É garra Garra Ah, uma garra de lofossauro Vamos ver se vai... O que mais vai vir? E agora veio uma vértebra É uma vértebra Ah, deixa eu ver se isso aqui vai Se isso aqui funciona Esse aqui não funciona Tem outra aqui, ó Coloquei outro fóssil De braquiosauro Vamos ver se vai agora A gente precisa de DNA, mano Vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, veio outra... Veio uma vértebra de braquiosauro Um braço e tal Mas é o seguinte, professor Vamos deixar esses ossos por aqui por enquanto Ó, que bonitinho Que bonitinho Eu sou um decorador nato, né, padrinho? É, eu tô vendo Ô, professor, a gente vai ter que fazer aqui o fóssil grind, mano Bora É, pera Mano, por bem que eu tô bugado Eu não consigo apertar pra me ver como é que faz o crafting dela Você consegue ver o crafting aí? Ah, não, consegui, consegui, boa A gente vai ter que pegar lápis lazuli Não sei se... Acho que provavelmente tem lápis lazuli Pegamos, pegamos Redstone também temos, né? Uhum Faz aí, professor O pistão Faz pistão E pega ferro, redstone e lápis lazuli Eu vou fazer isso aqui, ó Que, no caso, é um iron blade Acho que vai ser um negócio onde vai triturar Tá, eu preciso de alguns ferros Cadê? Tem ferro aqui Ahn Aqui, eu tenho um pouco de ferro aqui Eu vou deixar um pouco mais aqui Qualquer coisa você pode pegar, ô, professor Ode Tá Peraí, eu vou deixar aqui no baú Beleza Vou pegar um pouco desse stick aqui A gente vai fazer assim Eu vou colocar aqui, 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 aqui E a gente faz meio que um negócio onde vai ser o triturador Já fez o pistão aí, conseguiu fazer Pegou lápis lazuli Ó, tem lápis lazuli aqui Redstone Tudo aqui já Deixa eu jogar isso aqui no baú Ah, pelo pistão Ok Tá, agora a gente vai fazer, então, essa máquina Que, no caso, é o Fossil Grind, mano Uh, pera Olha, tá bugando Eu não consigo clicar Meu Deus Tá, mas o que eu vi, assim, é aqui Aí aqui tem redstone Aqui em cima lápis lazuli Já fiz, já fiz sim Aí aqui a gente coloca aqui os ferros Beleza E aqui em cima a gente vai colocar o negócio Pera Isso é o crafito Tá faltando alguma coisa É, no meio, ele tem o que? O Prostode no meio É o Iron Rod O Iron Rod no meio? Não, o Iron Blade é em cima, não é? Ah, foto É isso aqui no meio, ó É isso aí, eu já dropei pra você Ah, boa, isso Eu não fiz isso aqui Ok, boa Consegui fazer, então Fizemos aqui o Fossil Grind Que, no caso, vai ser onde? Vai ser o, meio que o triturador Vamos pegar, então, isso aqui daqui E vamos colocar aqui dentro Caraca, será que dá pra ver ele funcionando? Dá sim, ó Ah, tipo, por fora? É, não É, não dá Não dá Não dá Ó, eu tô com todos os nossos itens aqui, ó No caso, são os fósseis e tal Ó Virou Silics Virou Silics Ele pode vir em DNA, mano Tem que vir em DNA pra gente Vamos lá Vamos ver o que vai vir agora Ah, vem o Bonny Mil Farinha de osso Hum, Bonny Mil Tá, depois a gente vai ter que fazer o que? O DNA cistais aqui, mano Que o cara vai ser, é É Mais flint É, flint Ih, será que vai vir algum DNA pra gente? Pra o Sude Acho que a gente vai ficar na roça, hein, mano Então Porque a gente não tem mais fósseis, né? Não A gente não tem mais fósseis Ih, mano, não vai vir nada pra gente? É sério isso? Deixa eu pegar aqui Provavelmente a gente vai ter que dar um corte Pra sair catando um fóssil Mano, a gente vai ter que pegar mais fóssil Nossa É sério que não vai vir nada pra gente, mano Vai É a nossa última chance, pro Sude Famosa sorte Vai Nossa última chance Ah, mano Droga Todos os DNA que eu e o pro Sude pegou Que no caso os fósseis Não veio absolutamente nada Nada Então pro Sude Prepara a pecareta aí, meu querido A gente vai lá embaixo Pera, deixa eu ver se eu colocar isso aqui Se funciona Aqui Aí funciona Ó, eu coloquei um Vai com isso aqui Isso aí é fóssil de planta É fóssil de planta É verdade Plantas Fóssil, né Mas o que que será que vai vir? É Filix É isso Sério que só vai vir isso pra gente, mano Cara que eu vou queimar na esperança, velho Vamos ver Ah Bone meal de novo Azar Acho que não é hoje Pro Sude, nós temos sorte Peraí algum fóssil, hein Mano, não vem nada É, porque tem várias plantas Olha isso Tem os DNA de um monte de plantas Royal Ferns Uma autoblapses Tem um monte de plantas Ah, veio um Veio um Ah não, isso é a Seed Ah, desse aí vem Seed Ladina No caso é pra gente plantar, não é? Acho que deve ser comida pro dinossauro e tal Alguma coisa do tipo Ó, veio mais um Zamaitis Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver, cadê? Zamaitis, peguei Ah, interessante Então, galera Eu acho que eu, mano Eu, professor Vamos ter que Descer naquela nossa caverna E dar uma minerada Professor, de vez em quando a gente pega alguns fósseis Bora? Bora Beleza, galera Voltamos aqui da mineração Eu estou com fome A gente ficou muito tempo Mano Velho Engraçado que só eu encontrei fósseis O professor não conseguiu encontrar nenhum fósseis Eu encontrei diamante Eu encontrei lápis lazuli Eu encontrei redstone Ferro, ouro Mas não encontrei fósseis O professor encontrou tudo menos fósseis Mas, mano Eu achei um monte, velho Eu achei um monte de fósseis Tá até acabando também as minhas bandejas Deixa eu guardar aqui O resto E vamos lá, professor Mano Vai ter que vir pelo menos um fóssil Não é possível Tem que vir pelo menos um Quer dizer Um DNA Pra gente poder É... Prosseguir depois Vou pegar um pouco mais aqui Vou fazer mais um balde Pra mim colocar água Pra gente poder Recarregar a máquina Que tá acabando aí a energia Não tá? Aham Querendo ou não Como é meio que na sorte Tá ligado? É muito difícil, velho É, então Às vezes não quer nem ter unha Às vezes é até bom ser um pouco difícil assim Pra não ser, tipo, tão fácil Tá ligado? Ó Tá, pegamos aqui alguns DNA Então já vou colocar aqui na próxima máquina Já pra ela ir escaneando Pra ela já ir triturando Boa Ó, já veio mais aqui Vamos jogando aqui Vamos ver se vai vir alguma coisa aqui no fóssil grind Ah, outro flint, mano Não é possível, velho Ó, eu peguei aqui no caso É, 7 Fóssil de dilofossauro E também peguei 5 de Brachiosauro, mano Ó, mano Só tá vindo osso Não é possível, velho Caraca Ó, eu peguei aqui um tianossauro Ó, tem um para-sour school aí, ó Eu peguei uma Galera, mano Não sei o que aconteceu Que o vídeo Ele parou de gravar do nada Deve ter dado algum problema No meu gravador Mas Aqueles fósseis Todos que a gente tinha Aqui com a gente Eu coloquei aqui na máquina De clean station E ela foi Limpando Os fósseis Depois Eu peguei uma cabeça De brachiosauro E de dilofossauro E eu coloquei aqui E, mano Velho Veio O que a gente precisava Pro Sode Pro Sode Dois DNAzinhos Mano Dois DNA pro Sode É Vai dar pra fazer Dois dinossauros Então Tem uma chance De falhar E não conseguimos ter o dinossauro Mas É uma esperança Não é? Sim Cara, eu quero muito Ai, minha miniatura Acho que tá com você Eu quero muito ter um dinossauro Igual a miniaturazinha aqui Se ele for um Ah, é o Triceratops Não, é o Dilofossauro Ah, o que é o bug Que cospe ácido, não é? É, aquele pequenininho Do mal Ah, entendi Mas, galera Então o vídeo vai ficando por aqui Mano No próximo episódio A gente vai tentar fazer As outras máquinas Que no caso É a DNA Cistais E tal As outras máquinas E vamos já Comer que tudo pronto Só fazer as máquinas Depois a gente vai Começar a escanear E fazer todos os processos Pra ver que a gente consegue Pegar pelo menos Um ovo de dinossauro, ok? Então se você gostou desse vídeo Já é muito importante Deixar aquele likeão Que ajuda pra caramba Da incentiva pra caramba também Ah, sendo novo aqui no canal Aproveita pra se inscrever Ativa o sininho da notificação É, que eu posto vídeo Dois vídeos aqui por dia Um às 11h E outro às 19h, beleza? Me segue também no meu Instagram Que é Arroba Andiline